Paulo Borrachinha, sétimo colocado da categoria Peso Médio do UFC, foi ao Instagram fazer uma postagem em referência à luta que tivemos aí no último final de semana entre Israel Adesanya e Kelvin Gastron pelo cinturão interino da categoria Peso Médio. E ele foi até o Instagram dele para fazer uma provocação, claro, para fazer aí um trash talk, para fazer uma promoção de uma eventual luta, até aí normal. Mas o que ele falou eu não sei se eu concordo muito, eu vou trazer aqui para vocês e vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Mas antes de já me xingar, porque eu sei que o Borrachinha tem muito fã, espera, ouve minha opinião, entende o que eu vou falar, calma aí. Mas vamos lá. Paulo Borrachinha é o sétimo do ranking, como eu disse, da categoria Peso Médio. Depois da luta ele foi e postou uma foto do Adesanya, uma foto enquanto o Adesanya dava ali a entrevista na coletiva depois da luta, então com o rosto meio inchado, meio machucado e tal. E o Borrachinha escreveu, Sério que esse é o campeão interino? Aí ele colocou entre parênteses, falso? Sem dúvida essa divisão já esteve melhor do que essa merda. Aproveite enquanto você pode, cara. Espero que você consiga o cinturão de verdade para o dia em que nos conhecermos. Detalhe, não sou o Gastlon. Então essa foi a postagem, essa foi a declaração do Borrachinha lá no Instagram dele. Ele postou a mensagem apenas em inglês, mas aí o combate fez a tradução, dá para fazer a tradução no próprio Instagram também, caso você não fale inglês. Então fique à vontade para ver a postagem lá você mesmo. E eu não concordo muito com a declaração. Assim, o Trash Talk, eu sei que faz parte, é normal. Às vezes os caras falam algumas coisas que às vezes eles podem até não concordar, né? Mas enfim, eu não vejo problema nenhum em toda a postagem, exceto no detalhe. Na verdade, eu até concordo com o detalhe se for pensar. Ele realmente, o Borrachinha realmente, não é o Gastlon. E é isso que eu vou trazer de fato aqui antes de eu continuar com a minha opinião. Por que o Borrachinha não é o Gastlon e eu concordo 100% com ele? Porque o Gastlon, primeiro, ele venceu o TUF que ele participou. Ele foi campeão. O Borrachinha participou de um TUF e não, não foi campeão. Ele acabou sendo derrotado. Mais um detalhe, o Borrachinha não é o Gastlon. Ele não está no top 5. Ele é o sétimo do ranking, enquanto o Gastlon, pelo menos por enquanto, enquanto o ranking não é atualizado. Mas o Gastlon faz parte, sim, do top 5. Temos aí mais um detalhe onde o Borrachinha mostra que ele está correto dele não ser o Gastlon. O Gastlon já enfrentou mais de uma vez, algumas vezes, caras dentro do top 10. O Borrachinha nunca enfrentou ninguém dentro do top 10. Pausa para uma correção rápida. Na época que o Borrachinha enfrentou o Ryan Hall, o Ryan Hall era o nono do ranking e o Paulo Borrachinha era o décimo. Então, se formos considerar, claro, o ranking da época, que é o certo, o Ryan Hall era o nono. Portanto, o cara mais bem ranqueado que o Paulo Borrachinha já enfrentou na carreira foi o Ryan Hall na nona posição. Então, correção feita, bora para o vídeo. Temos aí mais uma diferença entre eles que realmente confirma que o Borrachinha está correto, que ele não é o Gastlon. O Gastlon já conquistou três bônus de luta da noite atuando no UFC. O Borrachinha nunca venceu um prêmio, nunca conquistou um prêmio de luta da noite, apenas de performance, assim como o Gastlon também já conquistou algumas vezes os bônus de performance. Temos também aí mais alguns fatos, alguns nomes aqui que comprovam que realmente o Borrachinha e o Gastlon não são a mesma pessoa, como o próprio Borrachinha disse aí no Instagram. O Borrachinha enfrentou alguns caras aí no UFC de nome Ryan Hall, Johnny Hendricks, que é o ex-campeão da categoria de baixo, que subiu, que já estava numa fase horrível, com muitas derrotas, mas que o Kevin Gastlon também venceu o Johnny Hendricks, então esses nomes aí se equiparam, assim como o Gastlon também venceu o Ryan Hall. E esses dois caras são os dois caras de mais nível que o Borrachinha enfrentou, porque o outro foi o Oluway, o Bang Bulls e o Gareth McLellan. Então assim, esses são os quatro nomes que o Borrachinha enfrentou aí no UFC, e é por isso que eu digo que ele não enfrentou nenhum top 10, porque todos esses caras estavam fora do top 10. Já o Gastlon venceu e enfrentou o Ronaldo Jacaré, Michael Bisping, que era o campeão da categoria, Vitor Belfort, o próprio Johnny Hendricks, o próprio Ryan Hall, e vale destacar aqui que o Paulo Borrachinha, na carreira profissional de MMA, está invicto, realmente diferente do Kelvin Gastlon. O Kelvin Gastlon tem quatro derrotas, uma para Israel Adesanya, que foi essa última por decisão, onde o Israel Adesanya se consagrou aí campeão interino, perdeu também para Chris Weidman, que é um cara também muito bem ranqueado da categoria e ex-campeão, perdeu também para Tyron Woodley por decisão dividida, Tyron Woodley que também é um ex-campeão, e também perdeu para Neil Magne, ou seja, de quatro caras aí, das quatro derrotas que o Kelvin Gastlon tem na carreira, três foram ou são campeões, campeão interino no caso do Adesanya. Então, tem, na minha opinião, agora sim entrando na minha opinião, um abismo de diferença entre os adversários que o Kelvin Gastlon enfrentou, e vem enfrentando, e os caras que o Borrachinha enfrentou. Johnny Hendricks, para mim, é o de nome, é o melhor nome que o Borrachinha já enfrentou, mas é um cara que estava numa fase e numa categoria completamente incompatível para aquele momento, para enfrentar o Borrachinha. E como eu disse, o Gastlon também enfrentou, então também não é uma diferença entre eles, e aliás, tem uma diferença, porque quando o Kelvin Gastlon enfrentou foi em 2016, que em teoria o Johnny Hendricks ainda estava melhor do que na situação atual. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em Trash Talk, que eu acho que o Borrachinha tem que falar, tem que promover, mas às vezes ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, o que ele usa de argumento, porque às vezes pode ser contra ele. Então, assim, ele dizer que não é o Gastlon, não tem nada de positivo ali, porque ele está querendo dizer que, ah, eu não sou o Gastlon, então eu não vou perder para o Adesanya. Mas as pessoas, quando falam isso, vão comparar, vão fazer o que eu fiz. Então vamos ver a diferença entre Gastlon e Borrachinha. E aí a gente acaba lidando com isso, né? Um cara tem os bônus ali de luta da noite, o outro não tem, um foi campeão do Tufo, o outro não foi, o outro pega top 5 o tempo todo, o outro nunca pegou nem top 10, um está na frente do ranking, o outro não. Então, assim, se a gente começar a comparar, o cara usou um argumento que é contra ele. Então, eu acho que o Borrachinha tem que tomar cuidado aí com o argumento que ele usa, eu acho que ele podia ter feito o Trash Talk e a provocação sem necessariamente citar isso. E, aliás, vale destacar aqui que essa luta, na qual o Borrachinha está aí falando do Gastlon e falando também do Adesanya, inclusive ele disse, fez referência ao Adesanya, que é o novo campeão interino, essa foi eleita uma das lutas da noite, porque tivemos duas, a luta principal também foi eleita dupla da noite, não, luta da noite. Se eu não me engano, a primeira vez que isso acontece, eu não lembro de ter acontecido isso, de ter eleita aí duas lutas da noite, que foi mais ou menos o que eu tinha dito na live, eu achei que as duas lutas foram tão boas que eu estava na dúvida e que eu daria bônus de luta da noite para as duas. E, no fim, foi o que o Dan White fez, por incrível que pareça. Então, eu acho corretíssimo porque foram duas lutas de nível. Então, assim, eu acho que não cabe muito bem ali esse Trash Talk criticando os dois, porque os dois fizeram uma luta sensacional, uma das melhores lutas do ano, se é que não é a luta do ano. Tem muitas pessoas, inclusive, que já elegeram essa luta como luta do ano, por enquanto. Está bastante aí pau a pau com a luta principal que foi do Max Hollow com o Dustin Poirier. O Kelvin Gastelum mostrou que tem muito queixo, que tem muita qualidade, foi para a trocação franca com a The Sun e tal. Então, assim, teve uma atuação excelente. Eu acho que o Borrachinha podia se promover, claro, podia provocar, podia falar o que fosse, mas eu acho que ele usou os argumentos errados ali. Não dá para querer diminuir os caras depois de ter feito uma luta dessa. Não dá para diminuir os caras depois de eles terem conquistado um bônus de luta da noite que o Borrachinha mesmo nunca conquistou. Então, eu acho que ele podia ter respondido, ter provocado, mas com outros argumentos. Eu acho que ele meio que jogou contra ele mesmo. Essa é a minha opinião, né? Eu trouxe aqui a minha opinião mais baseada em alguns fatos aqui que eu trouxe para vocês no começo do vídeo, que aí não é opinião. Vocês são livres para discordar de mim, então, se vocês não concordam comigo, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham, se vocês concordam, assim como eu concordei, que o Géstor não é o Borrachinha, mas comenta aí o que vocês acharam. Vocês acham que o Borrachinha acertou na provocação ou não? Como eu disse, eu não concordei muito bem. Eu acho que a provocação foi meio contra ele. Mas, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!